Item 14, processo 48.500, 48.01, 2012 e 81. Recurso administrativo interposto pela Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica em face do AI 1007 de 2012, lavrado pela SFG, que aplicou multa em razão da operação de central geradora sem instalação de meditores de energia elétrica e demais equipamentos exigidos e da inadequada operação e manutenção de instalações de energia elétrica. Diretor, relator doutor Andra Petone. Mediante o auto de infração 1007 de 2012, a SFG aplicou a CGTE multa no valor total de R$ 144.649. A penalidade foi aplicada em decorrência da ação de fiscalização realizada na UTE São Jerônimo, localizada no município de São Jerônimo, no estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de verificar as condições de manutenção e operação e acompanhar o teste de desempenho programado pelo ONS. Foram apontadas as seguintes constatações e não conformidades. Primeiro a constatação C3, dependência de adequação do sistema de medição para faturamento, SMF, no ponto de medição de geração líquida de 60 Hz. E temos o dispositivo violado. E depois temos a constatação C4, que diz respeito à taxa de falhas da UTE São Jerônimo, apresentava valores muito acima do limite superior aceitável pelo ONS. E a constatação C5, que trata da indisponibilidade da unidade geradora UG1 e das caldeiras 3 e 4. Percebe-se, pois, que as não conformidades se referem à operação da central geradora ou instalações da rede básica, sem utilizar medidores de energia elétrica e demais equipamentos de medição exigidos, bem como operar e manter as instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada, haja visto os requisitos legais, regulamentares e contratuais aplicáveis. A tabela 1 apresenta o resumo das penalidades aplicadas pelo auto de infração nº 1007 e a respectiva tipificação da resolução 63. Então, nós temos as constatações C3, C4 e C5 que foram agrupadas, o que corresponde a um total de multa no valor de R$ 144 mil, aproximadamente. Inconformada, a CGT protocolou o recurso administrativo contra o auto de infração, o qual foi mantido pela SFG, a fiscalização da geração, em juízo de reconsideração. Em 17 de dezembro, fui sorteado o relator do processo e incitei a Procuradoria a se manifestar e essa o fez pelo parecer 167 de 1º de abril de 2013. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse processo por meio do parecer 167 de 2013. Essencialmente tem dois grupos de infrações. Uma em relação a pendências na adequação do sistema de medição. A empresa se defende dizendo que ela já está em fase de aquisição e implantação dos sistemas de medição, o que na verdade só confirma a constatação da infração. A Procuradoria entende que a infração está caracterizada e enquadrada no artigo 5º, que é a multa do grupo 2, adequadamente, e também tem uma adequada motivação e dosimetria. Em relação às outras duas constatações, que dizem respeito a falhas e indisponibilidade, a questão aqui diz respeito ao serviço que foi prestado de forma inadequada. A empresa disse que ela está buscando se adequar e que até a resolução 500 tem elevados padrões de eficiência exigidos para ele, o que mais uma vez mostra também que efetivamente a usina tem sido operada com um serviço inadequado e que também tem a caracterização do artigo 6º, multa do grupo 3. Por essas razões, então, a Procuradoria entende que o recurso deve ser conhecido, mas no mérito de ser desprovido. Trata-se do exame de recurso administrativo interposto pela CGTE contra o auto de infração nº 1007-2012, lavrado pela SFG. Senhoras e senhores diretores, o recurso é tempestivo, passa a análise de mérito. A UTE São Jerônimo foi otorgada a recorrente por meio do contrato de concessão nº 67-2000. Ocorre que, conforme apontado pela fiscalização, ela operava sem a necessária instalação do sistema de medição de energia de faturamento, o SMF, como determina o módulo 12 dos procedimentos de rede e a resolução 344 de 2002, que fixou o prazo limite para a instalação em 31 de dezembro de 2004. Quanto a essa não conformidade, a recorrente apresentou o resumo das etapas percorridas na contratação do sistema, destacando-se da argumentação da empresa os excertos juntados ao voto. Os argumentos da recorrente apenas corroboram a infração identificada pela SFG, razão pela qual a não conformidade deve ser mantida. Verifica-se, entretanto, que a SFG, ao tipificar a infração no artigo 5º e 5º do 10º da resolução 63 de 2004, não aplicou a melhor técnica, pois o dispositivo normativo mais específico para tipificar a infração, digamos assim, o correto, é o inciso 12 do mesmo artigo, que estabelece o artigo 5º, constitui infração sujeita à imposição de penalidade de multa do grupo 2. Inciso 12, operar centrais geradoras ou instalações da rede básicas sem a instalação de medidores de energia elétrica e mais equipamentos de medição exigidos, específico para o caso. Destaca-se que a correção apontada não implica qualquer prejuízo para a recorrente, pois o auto de infração descreveu suficientemente a não conformidade, permitindo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, sobressai que a autuada se defendeu dos fatos a ela imputados e não da mera capitulação legal normativa. Observa-se que ambos os incisos conduzem à multa do grupo 2, não havendo, entretanto, que se falar em reformatio impédios. No que se refere à constatação em não conformidade 4, a fiscalização constatou que a taxa de falhas da UTS São Jerônimo apresentou valores acima do limite aceitável pelo INS, conforme definido no relatório de análise de desempenho de manutenção, o RADI. Já no que tange à constatação em não conformidade 5, a equipe de fiscalização verificou a indisponibilidade da unidade geradora 1 e das caldeiras 3 e 4. A recorrente argumentou que, para o atendimento às normas vigentes, havia necessidade da aquisição de novos equipamentos com tecnologia mais avançada, pois a mera reforma dos equipamentos não habilita o TES São Jerônimo a atingir os padrões exigidos pela ANEL. Relatou que a resolução normativa 500-2012 exige das UTS elevado padrão de eficiência para reembolso de despesas alusivas ao combustível. Observou ainda que a edição da medida provisória 579-2012 prejudicou o processo de substituição dos equipamentos, tendo em vista as indefinições referentes à renovação das concessões em 2015. Ocorre que as alegações apresentadas pela recorrente não descaracterizam mais uma vez a não conformidade apontada na autifração. Ao contrário, a confirma, razão pela qual deve-se mantê-la. E, nesse sentido, o extraio aqui é certo do parecer 167 da Procuradoria. A autuada requeriu a convenção da multa em advertência. Entende-se que tais pedidos não devem ser acatados. Haja vista que, comprovada a infração, a aplicação de penalidade torna-se obrigatória para a administração, por força do princípio da indisponibilidade de interesse público. E, nesse sentido, comunga-se do entendimento SFG, conforme o qual não se pode qualificar as infrações apontadas, como de um pequeno potencial ofensivo, visto que uma viola a confiabilidade e a exatidão dos dados de comercialização de energia elétrica, e outra coloca em risco a integridade das instalações e das pessoas envolvidas em sua operação, bem como compromete a programação e a operação do sistema elétrico. A propósito da dosimetria adotada pela fixação das multas, verifica-se que correspondem respectivamente a 0,09% e 0,9% do valor estimado da energia produzida pelo OTS São Jerônimo nos últimos 12 meses anteriores à lavatura do alto, percentual bem aquém do limite previsto no grupo. Dessa maneira, ao contrário do alegado pela recorrente, a dosimetria utilizada pela área técnica é isonômica, proporcional e razoável, não havendo razão que indique a necessidade de sua reforma, pois se pautou nos limites da discricionariedade conferida pela legislação ao administrador público. E acerca do pedido de TAC, nota-se que tem razão a SFG ao apontar em juízo de reconsideração a improcedência do pedido, pois a própria recorrente afirma a inviabilidade de adequação da usina às normas vigentes. Destacou ainda a SFG que a recorrente não observou os requisitos fixados pela resolução normativa 333 de 2008 para a solicitação do TAC. Na mesma linha, o apareceu 67 de 2013 da Procuradoria manifestou opinião quanto à inviabilidade do ajuste. Assim se manifesta a Procuradoria. Dado que a CGTE não apresentou petição específica propondo a celebração de TAC, conforme previsto na legislação setorial, torna-se inviável promover o acordo alternativamente à penalidade imposta. Nesse sentido, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.0048.01.2012, dígito 81, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CGTE e no mérito negar-lhe provimento para manter na íntegra a multa de R$ 144.649,04, imposta pelo auto de infração 1007 de 2012 da SFG, só SFG, a serem recolhidos conforme a legislação vigente, bem como indeferir o pedido de celebração de TAC. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretora então decidiu por conhecer do recurso interposto pela CGTE e no mérito negar-lhe provimento para manter na íntegra a multa aplicada pela SFG no auto de infração 1007 e também negar a assinatura do termo de compromisso de ajuste de conduto TAC. Próximo item.